E fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao episódio 7 da minha temporada Então se você acabou de cair aqui por acaso ou paraqueles aqui que o YouTube recomendou Deixe seu like, se inscreve aí Aqui na Liga da Bill tem todas as minhas redes sociais Então vai lá, segue lá no Facebook, Twitter, meu canal secundário e outras redes sociais Que tá incrível, vai lá curtir, que tá impertível Hoje estamos quase na reta final do nosso gamer Tá na sétima temporada do nosso jogo Tá quase acabando E vamos lá, vamos que vamos Que vamos ver que vai acontecer muitas coisas Muitas coisas legais que vai acontecer nesse jogo aqui, beleza? Então vamos que vamos, vamos conseguir aqui Ixi, eu tô preso, mano Eu tô preso Vocês podem perceber que eu tô preso aqui, ó Se sair por lugar nenhum Esse daí é meu time, galera Vocês podem perceber que esse daqui é meu time Então vamos tentar ver Mas vamos ver que a gente vai conseguir chegar em primeiro lugar e de novo Ter segunda vitória aí Então é isso, rapaziada Já deixa o seu like Se inscreve no canal Porque eu evite todo dia Dois vídeos por dia Então Dois vídeos de sábado Dois vídeos de domingo E dois vídeos na segunda Então não perde seu tempo Se inscreve aí E ativa as notificações, beleza? Mas meu time já caiu Que eu nem vi, mano Nem percebi atenção Vamos lá aqui Vamos pro time, mano Tá travando aqui Vocês podem perceber Vou cair por lá, ó Por trás, ó Vamos lá Seguir o time aqui Eu só cair tudo dividido Mas vão cair Aqui, ó Vão cair sempre em grupinho Vamos aqui O 4 sempre caiu longe Vou cair aqui Aqui ninguém pode perceber Que a gente tá aqui, né, mano Porque se perceber Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nem sei o que acontece, mano Que eu tô sem equipamento nenhum Mas eu tô sem nada, velho Tô sem nada De equipamento Ó, já começou a estirar até aqui, ó Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó É um psique-papo Que bagulho é louco, mano Meu grupo tá aqui, já Tá começando a tiranteia, já Rodado aqui, ó Rodado aqui, já Ó Vamos ter o foco Vamos tentar seguir aqui Se eles nos pegar Sai pelos fundos Sai pelos fundos aqui, ó Calma aí Se eles nos pegar aqui Vamos aqui Com calma Acho que é do clã, 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 é do time Acho que aqui tá zona de perigo aqui já, mano Aqui já tá ficando zona de perigo já Deixa eu ver o negócio aqui Deixa eu ver o negócio aqui O número é pegar esse aqui Olha lá fora tem alguma coisa Vamos aqui Sai aqui fora Aqui eu vistei uma coisa aqui fora Aqui, ó Vistei aqui, ó Vistei aqui, ó Vamos aqui Olha, tem gente aqui, mano Vistei, o trem já tá indo pro saco já E se você acabou de chegar aqui, seja bem-vindo Eu sou o Patrick Luiz e se já tá começando mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, eu termino a 7ª temporada do game estão tirando em mim E já era Eu falei muito Falei dos caras, mas E foi isso, rapaziada Eu morri aqui Vai ter outro episódio Vai ter mais episódio aqui Esse aqui eu fui o primeiro Então Vamos ver o que vai sair Se inscreve no canal Ativa as notificações E vamos ver o que vai sair Que eu peguei um time ruim, mano Peguei um time ruimzinho Pra caramba Mas É isso, rapaziada Você tem a segunda chance Pra você se inscrever no canal Deixar seu like E Tudo fazer tudo isso daí Vai lá nas minhas redes sociais Me seguir No Instagram Deixar o like lá no Facebook E É isso Aproveitar O máximo Dos conteúdos que eu postar lá Nas minhas redes sociais Que tem tudo muito legal Só de gamer Beleza Então vai lá Curtir minhas fotos também Fazer muita coisa Se quiser conversar comigo no direct Pode conversar Que eu tô disponível pra vocês E vamos começar aqui E Vamos jogar mais uma partida E vamos encerrar Beleza É a segunda partida Pra você ter a sua chance De se inscrever no meu canal E ativar as notificações Porque tem vídeo todo dia Tem dois vídeos Vai sair vídeo novo aqui Daqui a pouquinho E Não perde sua chance Não perde seu tempo Tá esperando aqui Pra ativar as notificações Do canal, mano E vamos Vamos ver O que que vai ser aqui, né Vamos aqui Ó Achei um lugar de carro Aqui, mano 10 9 8 7 6 5 Vamos ver se eu sou bom É Composto comigo Salve Lian Acho que Salve Lian Se você tá assistindo esse vídeo É nóis Vamos tentar ganhar Se chegar em primeiro lugar Aqui For com o Zesquad Vamos aqui ver Uma galerinha já tá caindo aqui Peço desculpa Pra você se aparecer Essa mensagem aleatória Aqui Que apareceu aqui Se você ver Mas tem umas mensagens Seja assim Ignore Por favor É nóis Agora que sou Vou cair perto Do 2 Que o Video Se é Mestas Legal e vamos ver aqui e o treino tá chegando vou correndo aqui e vamos aqui calma e os equipamentos aqui é tudo que tem direito vamos aqui e os aqui que trago um pouquinho E aí e já começou a tiranteiga ó E aí e aí e vai ter que escapar o momento vai ter que escapar E aí e se você tiver ouvido essa música isso só alto ignore por favor então muito barulho aqui e não não sei o que fazer e tem que então tem que começar a querer falar alto porque para não incomodar vocês aí e é isso E aí e tem começar a falar alto porque não tem condições para vocês falar ouvir esse tipo de coisa aqui beleza E aí E aí E aí e vamos aqui E aí E aí a gente vai ter que sair daqui ou gentilmente E aí E aí é porque cadê o 22 tá aqui ó eu achei uma coisa muito interessante para eu pegar e a gente não da gente aqui ó ó E aí eu vou cair aqui E aí 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 eu vou dizer aqui eu fiz eu gastar todas as minhas coisas aqui e agora eu vou me retribuir com ele com as coisas deles vamos ver aqui e aí não ganha nada do jeito não tinha nada e vou ver com os caras aqui vai ter duas pessoas aqui vamos ver aqui eu abri e as coisas ele tinha algumas coisas legal assim e vamos aqui e eu não posso ficar sem bala só isso e sem munição acabei tá travando aqui vou pegar pegar uma pega uma arma aqui tem coisa né e nós aqui tem e tem tem como aí guardar e aí e aí e opa uma coisa aqui e aí e aí e logo aqui é que eu vi não sei o que que é mas vou pegar uma caixa de aqui ó vamos passar aqui vamos ver o que vai sair e aí o cara não dirige esse cara dirige bem vai sair dessa zona de conforto aqui que te tá aqui a gente tá muito exposto e eu vou ver que vai sair eu te preciso pra cá meu filho ó pra cá ó pra cá ó é vamos sair pra a gente tá usando de tiro aí que bagulho tá louco é até que tá dirigido mal não viu eu matei duas pessoas agora por enquanto se você acabou de chegar aqui por acaso sabe o que tá acontecendo bem-vindo eu sou Patrick Luiz está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje pra rapaziada tô jogando Silver Haters é um novo jogo que tem uma nova atualidade aí no mercado de gamer e tá incrível esse jogo recomendo pra quem tem Android e é isso rapaziada quem tem Android abaixa que é gratuito esse tempo de jogo assim vamos aqui vamos pegar o máximo de equipamento que a gente puder pra gente jogar porque estamos na sétima temporada do nosso jogo rapaziada a sétima temporada mano muito de jogo pela frente ainda que temos vamos aqui e se você tiver escutando o som alto aqui assim ignore tá rapaziada e vamos pegar olha a que a gente encontramos ali calma aí travou aqui calma aí iiii iiii fiz merda fiz merda galerinha fiz merda vou ter que sair daqui vou ter que ir pra cá se você tiver ouvido esses gritos aí louco ignore por favor ó já estão tirando mim já que a gente descobriu que eu tô aqui ó vamos aqui vamos aqui vamos aqui pronto combatemos três pessoas aqui vou ver que vai que a gente vai sair dessa aqui agora estou atirando na gente aqui que lado que tá atirando atirou aqui ó guarda aqui achei encontrei eita tá tirando aqui de cima vamos aqui vamos abrir aqui vamos aqui vamos aqui ah tem uma de vida aqui ó calma aí vou ir devagarinho aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó o descoleto aqui ó 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 Vamos ver aqui Que tá tenso galerinha Tá tenso o negócio Vamos pegar aqui o máximo Que puder Vamos ver aqui O que que tem aqui Vamos devagarinho aqui Sem pressa Pegar esse capacete aqui Vou matar o que é aqui Aqui ó Achei o que é eu cheguei aqui e aí eu traguei aqui bem quietinho ó tô tirando aqui tá vendo e eu vou correr que eu não quero morrer aqui a 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 e a a a a a a a a a e e é de vida cara aqui aqui veio aqui carona bora 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 e se você acabou de chegar aqui não sabe tá acontecendo que caiu por aqui é bem-vindo eu sou Patrick Luiz tá começando mais um vídeo aqui no canal e a rapaziada o vídeo de hoje é o sétima temporada do nosso game tá top cera mano top cera então se você quiser você é novo aqui deixa o seu like ela deixe seu like que tá merecido aqui e agora eu nunca hein rapaziada agora eu nunca e vamos equipar mais rápido que tipo daqui algumas coisas de essa extra aqui vamos aqui vamos aqui e aí e aí e aí e aí e eu não sei que eu fiz eu fiz coisa de artista aqui oi oi a oi ae tem coisa que boa e quando pega aqui eu peguei aqui se eu goste e eu merecemos pegar aqui também vamos aqui e ganhamos novamente galera então foi isso espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal e estamos no fim da mais uma temporada vencimos mais uma vez a oitava a sétima temporada do nosso game então fique com Deus falou e tchau foi